Cicobi, Vale do Jamari, oferece o seu programa local, Giro Cidade. Ok, estamos no ar, hoje dia 3 de dezembro de 2018, temos muitas notícias boas, muito assunto bacana, mas hoje no programa Giro Cidade está aqui a professora mestre, a professora Gabriela Eulálio de Lima, mestre do curso e também coordenadora do curso de Direito da FAEMA, e hoje dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A coordenadora do curso está aqui conosco, vai falar sobre a lei da mobilidade e acessibilidade. A promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. E sobre a lei da inclusão com deficiência e também vamos falar sobre outros assuntos, principalmente do vestibular simplificado da FAEMA. Fique conosco, está no ar o programa Giro Cidade, nós vamos direto para a vinheta do quadro Giro Entrevista. Nós estamos aqui com a professora mestre Gabriela Eulálio de Lima, coordenadora do curso de Direito. Seja bem-vindo ao programa Giro Cidade, é muito bom tê-la aqui conversando conosco, conversando com a sociedade ariquemense, com os jovens, com a família ariquemense, com o pessoal da região do Vale do Jamari que está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir aqui e falar de um assunto tão importante para a nossa sociedade, que são as pessoas com alguma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Então, muito obrigada pelo convite. Professora, a lei de mobilidade e acessibilidade, ela é um tanto nova e já houve alteração agora recentemente. Conta um pouquinho para nós dessa história, da história da lei em si, no Brasil principalmente, né? Certo. Antes de falar da lei propriamente dita da mobilidade, a gente tem que lembrar do estatuto, né? Que veio a ser considerado pela lei federal 13.146 de 2015. Essa lei, ela traz, historicamente, comissões internacionais de Nova Iorque, etc. Que veio a solidificar o direito internacional do portador de deficiência dentro do cenário nacional. Dentro dessa lei, de forma bastante específica, é interessante a gente destacar o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 1º, ele traz o objetivo central da lei. Qual seria o objetivo central da lei, né? Promover e garantir a todos os deficientes, né? A promoção de consagração de direitos de igualdade e inserção dentro do contexto de cidadão dentro da sociedade brasileira. Já no artigo 2º, o artigo 2º traz o conceito, né? A definição do que seria um deficiente. Deficiente seria o que, exatamente? Apenas aquele cadeirante, né? Apenas aquela pessoa que anda com uma bengala. Não, pessoal. O deficiente, para fins legais, é considerado todo aquele que tem um impedimento a longo prazo, seja físico, intelectual, mental ou sensorial, que venha a impedir aquela pessoa a se locomover ou a se integrar na sociedade de forma igualitária. Certo? Certo. E aí o artigo 3º, já entrando propriamente dito dentro da lei da mobilidade e da acessibilidade, né? Ele traz os mecanismos, por que que a lei e como essa lei, o estatuto, ela vai ser aplicada. E a primeira consideração que a lei traz é justamente a acessibilidade. E aí, quando a gente fala em acessibilidade, a gente faz a remessa para essa outra lei federal, que é a 1098, que ela traz todo o contexto, né? O Estado, né? O Estado, quando eu digo a União, Estados e Municípios, devem aplicar de forma efetiva e eficaz para que essas pessoas portadoras de deficiência, né? Tenham a igualdade, a condição de se integrar dentro da sociedade. Vamos falar agora sobre o vestibular simplificado FAEMA. Existe essa oportunidade? Sempre falo aqui, não pode perder, deixar essa oportunidade de passar. A FAEMA, este ano, está abrindo um leque. A oportunidade para fazer academia, fazer um nível superior, hoje não tem justificativa na FAEMA, né? Exatamente. A FAEMA é uma instituição, eu já trabalhei em vários lugares, sem dúvida nenhuma, a FAEMA, ela tem um diferencial, que é esse de acolher mesmo o acadêmico, né? Acolher a pessoa que queira estar ali. Então, eu gostaria de convidar a todos que não puderam estar presentes no dia 25, né? Que aconteceu o nosso vestibular tradicional, que entrem em contato conosco através do site, através do telefone, e faça o agendamento do seu vestibular, que é o vestibular simplificado. Você liga, você agenda o dia, o horário que você pode ir. E aí, além do direito, obviamente, né? Eu estou aqui representando o curso de direito, mas a instituição, ela possui 18 cursos dentro de licenciatura, bacharelado, área da saúde muito vasta também, engenharias. E o direito, se me permite colocar, nós possuímos alguns diferenciais dentro do mercado como um todo, que é o quê? Além do preço estar muito acessível, né? E aí eu vou deixar para vocês entrarem em contato com a instituição para saberem maiores detalhes. Basta que vocês façam a prova, venham a ser aprovados, se matriculem, ingressem no curso, e aí vocês vão começar a ter contato, tanto dentro de sala de aula, como fora de sala de aula, como eu disse, dentro do cenário ensino, pesquisa e extensão. Bem como os nossos alunos, todos os semestres, eles recebem, sem nenhum tipo de valor a mais, sem nenhum custo a mais, um kit de livros, né? Nós possuímos um convênio com a Livraria Saraiva, os nossos alunos, todos os semestres, eles ganham, né? Sem nenhum tipo de cobrança a mais, todos os livros que eles vão utilizar no semestre. Ok. Tá aí o recado, faça agora mesmo o vestibular simplificado, entre em contato, tem aí o telefone, o e-mail, tem aí o recado, tem o WhatsApp também, lá tem a Neiva, tem o pessoal, quer conhecer os laboratórios, a biblioteca, os cursos da FAEMA, faça agora mesmo FAEMA, não existe justificativa para você deixar de cursar um nível superior aqui em Ariquemes, pois a FAEMA está facilitando a sua vida em qualquer curso que você queira atuar. Conversamos com a professora mestre Gabriela Eulálio de Lima, ela é coordenadora do curso de Direito, muito obrigado professora por estar aqui conosco, conversando com a sociedade Ariquemense e também com a população da região do Vale do Jamari. Imaginei, eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço a oportunidade e fica reforçado o convite, né? Todos entrarem em contato conosco, será um prazer recebê-los para fazer o vestibular e também para iniciar 2019.1. Tenham todos um ótimo dia. Faça a FAEMA, gira a vinheta e logo em seguida roda o VT do vestibular FAEMA ou se não os VTs institucionais Biblioteca da FAEMA. Pronta para atender as necessidades acadêmicas e fortalecer o ensino, a Biblioteca da FAEMA é a prova de que o acesso à informação faz toda a diferença. Todo semestre a FAEMA promove a capacitação em pesquisa bibliográfica, um treinamento para auxiliar na pesquisa de informações e na elaboração de trabalhos acadêmicos. Ambientes para pesquisas e estudos, acervo com mais de 31 mil exemplares entre livros e materiais diversos, bibliotecas digitais e Biblioteca Brake. Venha estudar na FAEMA. Confira agora como foi a segunda violada sertaneja neste fim de semana aqui no município de Henrique Hermes. Sou peão de goiadeiro e vivo neste sertão. Sou cabra de coragem, medo eu não tenho não. Sou cowboy apaixonado, meu nome é emoção. Trago a viola no peito e a loira no coração. A Associação dos Precuaristas de Ariquemes, APA, realizou no último sábado mais uma edição da violada sertaneja no pavilhão do empresário do Parque de Exposição. O evento, que já entrou para o calendário cultural da associação, tem por objetivo promover mais lazer no parque para a população no decorrer do ano. Graças a Deus estamos em mais um evento APA com sucesso. A resposta da sociedade quando a APA chama para algum evento é sensacional. Só temos a agradecer e um grandioso evento que chama a família, resgata a cultura do sertanejo raiz, a comida pantaneira. Então, graças a Deus, mais uma vez a gente encerrando o ano com grande sucesso do evento, que é a segunda violada da APA. A gente só tem a agradecer a população de Ariquemes. E estou aqui aprendendo com esses dois baluartes aqui, dois presidentes aqui, só ensinando a gente. É uma satisfação muito grande, tá? Agradeço mais uma vez, em nome da APA, em nome do nosso presidente Antônio Duran, a presença do público aqui na nossa violada. O evento resgatou as raízes do sertanejo caipira com uma culinária típica ao som da moda de viola. Música O violar da sertanejo já superou as expectativas dos organizadores que prometem mais novidades para os próximos anos. Olha, a gente descreve que agora estava conversando com o nosso presidente aqui há pouco, é que a gente tem que trabalhar mais, conscientizar, fazer com que a cultura de Ariquemes muda e volte a incentivar o nosso trabalho da APA para a nossa violada. Então, a gente entende que a cada ano a tendência é crescer mais a nossa violada e que este ano é apenas a segunda. Todo ano tem novidade, não só na violada, mas como todos os eventos da APA, a nossa diretoria da APA procuramos inovar. O ano passado foi a primeira violada no mandato do Dorival Gaspar, foi uma inovação que nunca teve. Esse ano nós estamos trazendo um monte de atração inédita. O ano que vem, se Deus quiser, faremos mais. Nós queremos que a cultura sertaneja, a raiz sertaneja esteja na família de Ariquemes. Música Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos já, já. Música Agora nós temos as principais notícias policiais de Ariquemes, Vale do Jamari e do estado de Rondônia no comando policial. Gira a vinheta. Música Mais de 400 quilos de drogas foram incineradas pela Polícia Federal. Vamos conferir. Mais de 400 quilos de drogas foram incineradas pela Polícia Federal. Os entorpecentes foram apreendidos em várias cidades do estado, durante as operações que foram realizadas nos últimos 12 meses. Nesse período, 41 inquéritos foram abertos. Mais de 100 pessoas foram presas por tráfico de drogas, a maioria delas transportando entorpecentes, que, segundo a polícia, vinham do estado do Mato Grosso do Sul e eram adquiridos no Paraguai. Música Você está ligadinho no comando policial. Em Porto Velho, a Polícia Civil deflagrou a Operação Núntios, em parceria com a Polícia Militar, para cumprir 84 mandatos de prisão relacionados com a violência doméstica. Vamos assistir. A Polícia Civil deflagrou em Porto Velho a Operação Núntios, em parceria com a Polícia Militar, para cumprir 84 mandatos de prisão por descumprimento de medidas protetivas relacionadas à violência doméstica. De acordo com a delegada Fabiana Braguin, além de prender esses agressores, o objetivo da operação é fazer com que a sociedade tenha conhecimento de que o não cumprimento de uma medida judicial também é crime. O descumprimento da medida protetiva se tornou crime. Então, o agressor que descumpre medida protetiva, ele vai sofrer uma reação do Estado. E uma dessas reações é ser decretada sua prisão. Então, o que acontece? Se o agressor, por exemplo, foi imposta a medida protetiva dele não se aproximar, não manter contato com a vítima. Se ele mandar mensagem, se ele for lá no local onde ela mora, ou no seu local de trabalho, ele vai estar descumprindo a medida protetiva. O comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar reforçou que é importante a participação da sociedade em denunciar qualquer violência contra a mulher e que a PM está pronta para atender a população. Então, a gente entendeu a necessidade. Então, a participação do Batalhão de Choque vem fortalecer a ação da Polícia Civil no sentido de dar maior efetividade simultânea nos cumprimentos mandados nesse tipo de crime. Após 30 dias do atentado de Facão, a última vítima que ainda estava internada recebeu alta hospitalar. Assista conosco agora no Comando Policial. 30 dias após o atentado que chocou a população de Porto Velho, em que 11 pessoas foram atacadas a golpes de facão, a sensação é de alívio para aqueles que socorreram as vítimas e hoje podem, de certa forma, comemorar a recuperação desses pacientes. É um momento de muita felicidade, um momento que eu acho que todo mundo estava esperando, a gente esperando noticiar, as pessoas esperando ouvir. É o momento onde nós estamos completando um mês, já estão 30 dias da manhã, do atentado que ocorreu em Porto Velho e nesse exato momento a última vítima, a última paciente, vítima desse atentado, está indo de alta hospitalar. Todos os pacientes que deram entrada no Hospital João Paulo, vítimas daquele atentado, todos eles saíram vivos, eram pacientes graves e para todas as pessoas que estão aí em casa ouvindo, também assistindo, também é um momento de muita felicidade, de muita satisfação, porque a gente está dando uma notícia excelente. Das 11 pessoas esfaqueadas, uma morreu na hora, três tiveram ferimentos leves e sete ficaram em estado grave na UTI do pronto-socorro João Paulo II. No decorrer desses 30 dias, cinco pessoas tiveram alta médica e hoje as outras duas, que ainda estavam internadas, também retornarão para casa. Esses pacientes vão precisar de reabilitação. Cada caso é um caso, mas todos eles vão precisar passar por fisioterapia, acompanhamento de enfermagem, acompanhamento com os médicos que operaram, alguns pacientes de várias especialidades, neurocirurgia, cirurgia bucomaxilofacial, ortopedia, cirurgia plástica, cirurgia geral, cirurgia torácica. Então são todos os pacientes que ainda vão merecer cuidados durante um bom tempo, inclusive acompanhamento psicológico pelo trauma que sofreram diante da gravidade das lesões. Nós vamos agora para a Operação Império da Lei, que prendeu 10 pessoas em quatro cidades do Estado. Entre elas, líder de uma facção criminosa aqui na cidade de Ariquemes. Vamos assistir. A Operação Império da Lei foi deflagrada na manhã da última sexta-feira pela Polícia Civil de Rondônia para coibir crimes dolosos contra a vida. Dez pessoas foram presas durante a operação no Estado. As investigações tiveram início desde o começo do ano, em janeiro de 2018, e ao longo do transcorrer dos anos, deste ano, a Polícia Civil desencadeou várias frentes que culminaram com a deflagração da Operação Império da Lei no dia de hoje, visando apurar crimes dolosos contra a vida, organização criminosa, entre outros crimes. Conforme o delegado responsável pelas investigações, um homem de 46 anos que é apontado como um dos principais comandantes do Comando Vermelho na região de Ariquemes, foi preso em decorrência do homicídio de um jovem de 22 anos que foi morto a tiros quando abria um bar onde trabalhava no Setor 9. A Polícia Civil deflagrou hoje, obteve êxito na prisão de Ailton Kleber Torres. Ele é identificado pela Polícia Civil como um dos principais comandantes do Comando Vermelho aqui na nossa região. Ele foi preso em decorrência do assassinato de Bruno Ebert. Então, ele é investigado como sendo o mandante do crime e, inclusive, a Polícia Civil dispõe de imagens que o colocam dentro de um veículo, um Ford Fiesta Vermelho que foi apreendido na operação de hoje, na cena do crime. Ainda de acordo com a Polícia Civil, diversos dos crimes registrados na região estão relacionados à disputa de facções criminosas que agem dentro e fora dos presídios. A Polícia Civil tem deflagrado inúmeras diligências e investigações para elucidar os últimos homicídios ocorridos aqui na região do Vale de Amari como um todo. Principalmente na comarca de Ariquemes, nós temos inúmeros homicídios que estão relacionados a uma disputa de facções entre Comando Vermelho e PCC. Então, a Polícia Civil tem acompanhado essas disputas das facções e, obviamente, ocorrendo crimes, tem buscado elucidá-los. Vamos a um breve intervalo comercial. Não cede aí. Estas foram as principais notícias policiais nesta segunda-feira. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Giro Cidade. Agora nós vamos assistir o quadro Dicas de Manutenção com o oferecimento da Newar. Dicas de Manutenção Oferecimento Newar Neste nome você pode confiar. Meu nome é Thalita eu sou da Newar Refrigeração e hoje começamos um quadro chamado Dicas de Manutenção. Nesse quadro semanalmente nós iremos dar dica para a dona de casa ou também por que não para o dono de casa a fazer a manutenção na sua máquina de lavar na sua geladeira no seu ar-condicionado. Hoje eu quero começar dando dica para fazer a manutenção em casa na lavadora. Por que? Com o passar do tempo a gente lavando a roupa lavando coberta edredom vai juntando resíduos na lavadora ela vai criando um lodo às vezes até a água a própria água que é colocada dentro da lavadora ela não é uma água 100% limpa então ela tem um lodo que vai grudando em volta do cesto da lavadora e isso aí vai deixando ela com um cheirinho desagradável às vezes até a roupa às vezes mancha a roupa então assim existe a opção de fazer uma manutenção que é uma manutenção preventiva em casa que ela vai dar essa limpeza superficial na lavadora nós a Newar trabalha com este produto aqui ó que ele é fornecido pela Electrolux fornecido não ele é vendido pela Electrolux e ele ajuda muito nessa manutenção ele tem um poder de tirar essa sujeira que fica grudada no cesto por dentro e tirar aquele mau cheiro da lavadora aqui na Newar nós temos para vender mas caso não seja possível a compra pode estar fazendo isso com um litro de kiboa também isso aí não tem problema isso aí vem indicando no manual do fabricante lá quando você compra a lavadora aquele manual de uso então agora eu vou começar a explicar como que a gente vai usar o sachê ou a kiboa para fazer a manutenção da lavadora para começar a manutenção é importante olhar algumas instruções a lavadora tem que estar no nível máximo de água e a programação dela tem que ser a mais completa então aqui no caso é o molho longo e a agitação lembrando que cada lavadora tem uma programação específica então aqui encheu no nível máximo de água a gente vai abrir a tampa da lavadora e vamos despejar o sachê todinho dentro da água não é no dispenser é dentro da água se a lavadora for aquela front load que é aquela com a tampa na frente aí o sachê é colocado no dispenser mas nesse caso que a tampa é em cima é colocado na água mesmo a gente pode fechar a tampa e deixar ela completar toda a programação esse procedimento pode ser feito também com a água sanitária coloca ela igual eu fiz com o sachê na água um litro e deixar funcionando terminou a programação ela jogou a água fora pronto tá limpa sua lavadora vai ficar com cheirinho agradável e ela vai tirar aquela aquele superficial a sujeira superficial eu vou mostrar pra vocês também como é importante a gente mandar fazer uma manutenção da lavadora numa assistência técnica porque além dessa sujeira que junta por dentro do cesto ela também acumula sujeira embaixo do cesto onde fica todo o conjunto mecânico dela ali tem graxa tem óleo então vai caindo poeira até o próprio resíduo mesmo do produto de limpeza que é a água sanitária que é o sabão em pó cai e ele corrói as peças então o que acontece mandando pra assistência vai ser feita toda a desmontagem da lavadora vai ser feita a lubrificação no conjunto de transmissão já vai ser feita a ferição de capacitor a ferição das molas que seguram o cesto a ferição de toda a parte elétrica a parte mecânica pra que o cliente ele previna futuros problemas mais sérios é igual um carro o carro compra ele novo ele tem que estar passando por uma manutenção constante pra que ele tenha uma durabilidade a lavadora funciona do mesmo jeito eu vou mostrar pra vocês algumas lavadoras uma lavadora aqui como que ela fica sem a manutenção como que fica uma transmissão que não é feita a manutenção e vou também mostrar embaixo do agitador como que fica ainda que a gente pense que a lavadora tá limpa mas a sujeira que vai acumulando embaixo do agitador que tem que tem que limpar pelo menos uma vez por ano bom aqui é uma máquina relativamente nova mas que não foi feita manutenção corretamente ou seja olha só como que tá aqui embaixo né a gente vê aqui a afiação ela já tá deteriorando bastante terra olha só aqui ó começa a criar o ferrugem tá vendo aqui essa lata aqui ela não pode ser molhada então tem que estar sempre inserando cuidando pra não molhar porque o produto de limpeza ele causa isso daqui na lavadora e também destrói aqui ó essa parte toda que tá enferrujando ó isso aqui tudo tem que passar por uma por uma manutenção preventiva pra que daí aumente a vida útil da lavadora e olha só como que fica uma peça o conjunto mecânico que é aqui dentro olha como ele fica quando não é feito manutenção aí minha senhora não tem jeito mesmo é só outro esse aqui é a parte mecânica de um tipo de lavadora que teve que ser trocado porque não tinha mais condições de uso olha só aqui em cima já tá bem desgastado enferrujado aqui dentro ó aqui dentro a gente pode ver acúmulo de produto que vai corroendo aqui a lata olha só aqui ele trava ele não tem mais força pra rodar com eficiência então nesse caso aqui porque tem tem lavadoras que se troca as peças separadas mas algumas é só essa parte completa e é cara então assim é melhor prevenir do que remediar não é mesmo então assim ó vamos fazer a manutenção da lavadora pelo menos uma vez por ano numa assistência técnica de confiança pra que seja lubrificado pra que seja limpo pra que não precise depois gastar uma fortuna de dinheiro pra trocar um conjunto de mecanismo igual esse daqui que não é barato bom como pode-se observar que as lavadoras elas são sim complexas elas acumulam sujeira né ainda mais quando acontece de lavar roupa de pessoas que trabalham em fazenda em mecânica né que tem um acúmulo de terra maior um acúmulo de graxa isso tudo ela ajuda a sujar a lavadora né e ninguém quer acabar de lavar uma roupa e olhar pra peça e a peça tá manchada não é mesmo então assim é muito importante fazer essa essa manutenção em casa que o fabricante pede e também é muito importante fazer pelo menos uma vez por ano a manutenção na assistência pra poder lubrificar e prevenir problemas maiores né inclusive é importante falar que há uma grande incidência de roedores eles entram na lavadora as vezes você cuida da sua casa mas um vizinho ou de repente até mesmo da rua do esgoto vem aquele ratinho ele entra na lavadora e vocês não podem imaginar o estrago que eles fazem é grande vai aparecer algumas imagens pra vocês terem uma noção mas assim eles roem a placa eles roem rede elétrica eles fazem um estrago dentro da lavadora isso quando não morrem dentro e causa aquele mau cheiro insuportável então assim aqui na Newar nós temos o serviço de instalação de uma grade embaixo a gente coloca uma tela pra evitar a presença desses roedores mas também caso não queira colocar é importante que mantenha uma prevenção contra esses roedores porque o estrago realmente é grande e também é importante a utilização de capa nessas lavadoras aqui nós temos alguns modelos com alguns materiais os preços eles são variáveis e é importante porque isso vai evitar de molhar a parte de cima porque a parte de cima ela é composta de placa então assim molhou nenhuma placa um celular não aguenta se molhar né a não ser um iPhone aí última geração que aguenta aí um metro debaixo da água mas uma lavadora não ela não é um iPhone então ela não aguenta ficar com a placa debaixo da água é cuidar na hora de manusear a lavadora pra não colocar a unha porque a unha ela fura aquilo ali às vezes é imperceptível mas depois que furar de repente caiu uma gota de água vai passar um pano e o pano tá um pouco úmido ele vai acumulando umidade dentro da placa isso aí vai estragar outra dica muito importante apesar da Seron não admitir mas nós consumidores estamos vendo todos os dias a todo momento oscilação de energia na nossa cidade a energia ou ela acaba de uma vez e volta ou ela fica naquela oscilação e isso para os nossos eletrodomésticos é péssimo queima mesmo então o que tem que fazer tá usando terminou de usar tira da tomada ah mas eu tá na tomada mas não tá ligada não importa ela continua energizada então o ideal é tirar a tomada e só ligar quando for usar é outra dica importante que eu tive conhecimento essa semana que os vendedores eles falam para deixar as torneiras que a gente instala a lavadora que entra a água na máquina para deixar a torneira ligada não não faça isso tá vendedores mas parem de falar isso para os clientes tem que desligar a torneira por quê? porque na lavadora ela tem uma válvula de entrada de água quando você deixa a torneira ligada o que acontece? essa água que vai saindo da torneira ela vai fazendo pressão tentando entrar na lavadora se a lavadora não está em uso não tem necessidade de água mas ela vai ficar tentando entrar porque não tem mais nada bloqueando ela se você fechar a torneira não existe essa pressão e a válvula vai ficar belezinha não vou falar que não vai estragar nunca pode acontecer de estragar mas não será por causa da pressão da lavadora da água da torneira então acabou de usar fecha o registro e tira a lavadora da tomada isso é importante demais outra coisa para quem tem animal em casa tem alguns animaizinhos que eles gostam de demarcar território então eles vão lá na lavadora e fazem o xixizinho deles proibam tem que adestrar esse cachorro não faça isso por quê? a urina ela tem ácido ela tem sal e ela corrói todo o gabinete da lavadora então assim com poucos meses a sua lavadora vai começar a enferrujar aí ela pode quebrar o gabinete aí fica torta né ela vai cair o pé e depois não tem como consertar isso aí é só outro gabinete um gabinete é muito caro então assim não deixe seu animal fazer xixi na lavadora e faça o possível pra utilizar a capa na lavadora tá é isso aqui vai prevenir de molhar vai prevenir de manchar vai prevenir de riscar certo e sempre fechar a tampa de vidro essa tampa de vidro às vezes as pessoas chegam ah mas se quebrar eu vou numa vidraçaria vidraçaria não faz não faz só a original e é cara então assim às vezes tira a roupa da lavadora esquece a tampa aberta aí vem um vento de chuva e pá fecha a tampa e aí já era não tem desculpa é só uma nova então vamos evitar de deixar a tampa aberta fecha a tampa bom senhoras e senhores era isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje espero que eu tenha contribuído um pouco pra manutenção da lavadora de vocês em casa e que vocês fiquem atentos pra manutenção preventiva na assistência pra esses cuidados dessas dicas que ninguém gosta né de ficar gastando dinheiro com coisa toa então tá aí as dicas e não percam os próximos programas porque teremos dicas de geladeira de como fazer manutenção da geladeira de como fazer uma manutenção em ar condicionado aquela em casa assim né basiquinha como limpar uma geladeira frost free como limpar uma geladeira de inox como fazer manutenção numa side by side então todas essas dicas a gente vai organização né a gente vai fazer aqui nós temos um instagram e esse instagram estamos sempre postando esse tipo de dica por escrito às vezes esquece alguma coisa mas tá lá é newar underline ARQS de ARQS só seguir a gente lá que lá tá todas as suas dicas por escrito mas ainda qualquer dúvida pode vir até a nossa loja fazer uma visita tomar um café e eu faço questão de imprimir isso pra vocês e vocês levam pra casa colocam na porta da geladeira colocam na dispensa pra não deixar de fazer a manutenção no lavador obrigada até o nosso próximo encontro hein não perca dicas de manutenção oferecimento newar neste nome você pode confiar parabéns a Thalita parabéns ao Fausto Júnior parabéns ao seu Fausto sua esposa e a toda a equipe da newar neste nome você pode confiar uma excelente dica de manutenção tá vendo aí o recado somente uma empresa com credibilidade respeito comprometimento com o seu cliente tem essa credibilidade de vir pro ar e dar dicas de manutenção pra que você economize de verdade pra que você tenha e use o seu eletrodoméstico com mais tempo por mais tempo e com qualidade ok vamos assistir o VT da newar agora na tela do programa Giro Cidade newar é a sua distribuidora mais completa em peças e equipamentos da cidade trabalhamos com equipamentos industriais das melhores marcas para restaurante lanchonete açougue na newar você vai encontrar os mais sofisticados utensílios em inox para cozinha e presentes encontre tudo em peças de reposição e acessórios para eletrodomésticos venha conferir ou ligue 3535 3942 e para sua comodidade em breve site de compras www.distribuidoranewar.com.br newar neste nome você pode confiar olá sejam muito bem vindos a mais uma edição do quadro cidadania um quadro que tem como objetivo não somente discutir temas contemporâneos do direito mas também difundir o conhecimento jurídico e hoje nós iremos entrevistar o doutor Eugênio Brugger Tabelião e fundador do cartório Ariquemê doutor Eugênio seja muito bem vindo muito obrigado doutora Catiane Malta é um prazer uma grande satisfação estar presente aqui no giro cidade no quadro cidadania podendo trazer algumas informações de grande relevância para a comunidade ariquemense do entorno ok doutor Eugênio inventário e partilha quais são as principais vantagens de ser realizado extrajudicialmente sobre o judicial a grande vantagem do inventário extrajudicial em muitas ocasiões que isso é a regra é a celeridade né então em muitas ocasiões vamos dizer assim 90% dos casos o procedimento extrajudicial de inventário é muito infinitamente mais rápido do que o inventário judicial aquele na linguagem popular aquele que corre lá no juiz né o judicial normalmente ele demora um pouco mais haja vista que a necessidade de chamar as outras partes para o processo muitas ocasiões a intervenção do ministério público da fazenda pública então isso dá uma morosidade dá uma lentidão no trâmite do processo já no inventário extrajudicial que é nada mais nada menos do que um acordo feito normalmente entre o herdeiro os herdeiros e o viúvo ou a viúva meira o cônjuge que sobreviveu então essa escritura pública de inventário e de partilha extrajudiciais ela funciona como a homologação do acordo entre essas partes que teriam direitos sobre esse patrimônio daí a vantagem principal é justamente essa questão da celeridade da velocidade para a conclusão do processo já já vista também o fato de que há situações em que um patrimônio do falecido ou da falecida fica vamos dizer travado por anos e anos e anos e aí até uma dilapidação desse patrimônio uma depreciação do valor porque fica completamente bloqueado doutor Eugênio e quais são os requisitos para a realização desse procedimento de inventário extrajudicial dentro do cartório então doutora eu acredito que um requisito que há a necessidade de ser esclarecido para a população é a questão da intervenção do advogado normalmente as partes procuram o cartório para poder fazer esse procedimento de inventário extrajudicial com a ideia de que não há necessidade de intervenção do advogado veja há sim a intervenção do advogado tanto no extrajudicial ou seja no cartório quanto também no judicial lá em juízo ótimo então todos tem que ser maiores e capazes tá então ou seja as partes os herdeiros todos devem ser ter mais de 18 anos de idade todos têm que conseguir manifestar a sua vontade de maneira clara limpa sem coação obviamente que há possibilidade de uma pessoa um herdeiro por exemplo que tenha menos de 18 anos ele participar desse inventário extrajudicial contudo entre 16 até os 18 antes dos 18 desde que esteja emancipado porque aí ele vai poder praticar todos os atos da vida civil por si próprio então pode sim haver mas com essa exceção de estar emancipado previamente há também a necessidade de todo mundo estar de acordo não pode haver no direito a doutora sabe muito bem não pode ter a briga não pode ter a lide não pode ter conflito de interesse porque infelizmente se houver essa situação de resistência na vontade do outro herdeiro por exemplo obviamente quem pode dirimi-la somente o magistrado então vai ter que ser levado a via judicial não pode haver também a questão de um testamento se houver um testamento aí quem vai ter autonomia para verificar essa questão sobre a manifestação da última vontade do falecido vai ser o magistrado contudo há questão também de haver exceção que é a exceção do provimento 56 do CNJ em que se todo mundo for capaz tiver sido registrado esse testamento em juízo obviamente que aí poderá levar para ser feito em cartório também ok Eugênio ficou muito bem explicado e realmente dentro da área extrajudicial há um leque muito grande de serviços que o cartório pode prestar à comunidade que a própria os próprios cidadãos não sabem não tem esse conhecimento né acredito que é só extrajudicial e dentre esses procedimentos nós temos também o divórcio né que é possível ser realizado dentro do cartório é possível ser realizado extrajudicialmente eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós a respeito do divórcio extrajudicial como funciona um pouquinho dos requisitos pode falar para a gente essa aí foi uma inovação vinda com a lei 11.441 lei federal que trouxe a possibilidade então de o divórcio também ser realizado extrajudicialmente ser realizado em cartório e é uma situação muito curiosa porque no momento do matrimônio no momento do casamento o casal está ali naquele momento de mudança da vida e todo mundo feliz naquele momento com essa com essa união com essa sociedade que será formada com base no amor ocorre que em muitas ocasiões a duração dessa união ela é abalada por algum motivo que faz com que o vínculo conjugal o vínculo dessa sociedade seja abalado e aí vem a questão de o que fazer agora como acabar com essa sociedade então essa sociedade conjugal ela vai ser encerrada por meio da separação então a separação ela vai extinguir a sociedade contudo para se extinguir o vínculo conjugal a necessidade de ser feito então o divórcio o casal deve se divorciar assim essa nossa lei que trouxe essa possibilidade veio com uma situação muito interessante porque outrora para poder se divorciar deveria ter primeira separação para depois temos aí depois de um ano poder divorciar aí aí veio emenda constitucional alterou a constituição e o divórcio passou a ser nós chamamos de divórcio direto não há necessidade de um período para verificar se há necessidade ou não de os cônjuges se divorciarem realmente se há possibilidade do retorno da sociedade conjugal que é a base da família então e antes dessa lei esses divórcios eles eram realizados somente em juízo então a nossa legislação alterou trazendo a possibilidade de divórcio extrajudicial mas obviamente que deve ser observado todos os requisitos que são necessários Eugênio na realidade quando faz-se um divórcio judicial quando é consensual é necessário fazer uma petição e o juiz homologar então para a sociedade para as pessoas que muitas vezes não tem o conhecimento pode chegar a pensar que no cartório também é necessário uma homologação do juiz é necessário essa homologação ou a escritura de divórcio já resolve tudo ali mesmo como é que funciona Certo essa é uma pergunta muito significativa muito boa realmente há uma desvinculação do extrajudicial com o judicial no momento que é feito o divórcio obviamente que se houver se o casal tiver um filho menor não esse procedimento não pode ser extrajudicial terá que ser judicial única e exclusivamente para poder regular o direito de guarda da criança até mesmo porque hoje nós sabemos a guarda prioritariamente ela será compartilhada mas se se forem cumpridos todos os requisitos e as partes estiverem de comum acordo o homem e a mulher então esses são os requisitos as partes precisam estar em acordo as partes precisam estar de acordo não pode ter filho menor a mulher não pode estar em estado gravídico a mulher não pode estar grávida porque vai surgir um direito justamente sobre a criança alimento daquela criança alimento do nascituro entendeu então no momento que é feita essa escritura inclusive a declaração das partes que não está grávida e não tem conhecimento de estar em estado gravídico então o homem não pode tem que estar representada pelo que? por advogado e não pode ter lide não pode ter conflito de interesse todo mundo tem que estar o que? de acordo sem nenhuma relação com o judiciário sem nenhuma necessidade e outra a finalidade qual é a finalidade maior tanto do inventário extrajudicial quanto do inventário perdão do divórcio extrajudicial é desafogar o judiciário a doutora tem experiência na via judicial e a doutora sabe da quantidade do volume de processo que cada um dos nossos juízes no estado de Rondônia no Brasil tem para poder ser julgado então a finalidade maior foi justamente o que? onde não há briga onde todas as partes estão de acordo e são capazes não há necessidade de intervenção do Ministério Público poder sim ser feito de uma forma homologatória não deixa de ser uma homologação de um acordo para que surtam seus efeitos da mesma maneira que uma sentença judicial homologatória surtiria seus efeitos ótimo foram muito boas as explicações todas as informações trazidas pelo doutor Eugênio doutor Eugênio muito obrigada pela tua presença aqui tá? no quadro Cidadania agora fala as suas considerações finais deixa o endereço do cartório telefone de contato enfim fica à vontade bom eu agradecer aí o convite vim com bastante felicidade aqui ao Giro Cidade ao quadro Cidadania e eu vejo essa atitude realmente como uma atitude de se louvar de demonstração de carinho e respeito pelo cidadão de de Ariquemes Rondônia que precisam realmente de receber informações de grande de grande valia para suas próprias vidas porque o que nós tratamos aqui são coisas do dia a dia o cartório fica ali na avenida Canaã né na oitava rua ao lado da igreja católica e o telefone é 3535 5555 eu falo que é o telefone mais fácil do Vale do Jamari tá? muito obrigado a todos e um abraço um beijo no coração esse foi o nosso quadro Cidadania de hoje eu desejo a vocês uma excelente tarde e continuem acompanhando toda a nossa programação agora nós vamos assistir o quadro Cidadania com a doutora Catiane Malta coloca no ar para nós diretor estamos encerrando o programa de Cidad fiquem todos com Deus porque ele é sempre a melhor companhia valeu gente Cidadania Música 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 Tchau.